A paz do Senhor Jesus, esse momento Deus traz resposta para o teu coração. A Bíblia vai nos mostrar que no momento de maior angústia e de maior aflição na vida de Ezequias, ele vai chorar e ele vai orar ao Senhor. Ezequias vai orar diante de um problema que ele não sabia o que fazer. Talvez enquanto Ezequias estivesse orando ali, ele não tivesse noção do que iria acontecer. Talvez ele não tivesse certeza que a oração dele iria ser atendida. E muito menos que Deus ia trazer uma resposta tão rapidamente para aquela situação. Só que naquele exato momento, Deus surpreende Ezequias. Deus surpreende Ezequias atendendo a oração dele. Deus surpreende Ezequias ouvindo o pedido dele e fazendo ali, trazendo ali uma resposta rápida, uma resposta urgente, fazendo acontecer algo de repente, para acalmar ali o coração de Ezequias que estava atribulado. Deus falava aqui comigo dentro dessa palavra. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração que uma oração que tu fez aí, um pedido que tu fez aí ao Senhor, foi atendido por Deus. Deus te diz assim, hoje, eu ouvi a oração. E estou eu atendendo e vou fazer rapidamente. Eita, Deus de mistério. Foi rápido o que aconteceu ali. Deus mudou a sentença de Ezequias muito rapidamente. E Deus me mostra aqui que tem uma sentença na tua vida sendo mudada. Tem uma sentença que as circunstâncias decretou. Tem uma sentença aí que a situação impôs para você. Só que Deus manda dizer para ti que ele está mudando essa sentença. Ele atendeu a tua oração e ele vai resolver rapidamente. Eita, Deus de mistério. Tem algo aí que Deus vai resolver. Ezequias estava enfermo. E em meio à enfermidade de Ezequias, ele recebe a visita do profeta. E o profeta chega para dar uma notícia não muito agradável para Ezequias. Eu vejo pessoas aqui que além de vocês... Eita, Deus. Além de vocês estarem passando por uma situação difícil. Ainda tem coisas que aconteceu nos últimos dias. Que aconteceu para mostrar para você... Para você chegar à conclusão de que algo vai ser mudado. Nada vai ser mudado. Sabe? Sabe quando a gente está passando por uma situação complicada, difícil? E que a gente fica sabendo de algo. E que as circunstâncias nos mostram algo. E a gente percebe que pronto, dessa vez acabou tudo. Sabe quando a gente chega a essa conclusão? Foi esse sentimento que Ezequias teve. Foi esse sentimento. Ele estava doente. Chega o profeta e diz que ele vai morrer. Imagina. Imagina. Tem coisas que sobrevêm sobre a nossa vida. E que as circunstâncias todas parecem que ficam contra. Tem coisas que quando uma coisa... Começa a se complicar. As outras coisas também começam tudo a se complicar também. Muita coisa começa a dar errado. E eu vejo uma pessoa aqui... Que viu muita coisa se complicar nos últimos dias. Você viu uma situação desandar. E dentro da situação que desandou, você viu muita coisa ainda piorar. Eita, Deus. Só que Deus está abradando hoje aqui. Eita, Deus de mistério. Sobre a tua vida. Deus está abradando hoje aqui. Deus te diz assim. Não te pergunta como. Mas eu digo pra você que vou eu mudar a sentença. Eita, Deus de mistério. Deus está dizendo aqui pra você. Não te perturbes. Não sorres. Porque a oração foi ouvida. Eita, Deus de mistério. A oração foi ouvida. Diz o Senhor. Tu perguntou aí do outro lado. Será que Deus não vai me atender? Tu tem perguntado a Deus. Deus, o Senhor não tem visto a minha aflição? Deus, o Senhor não tem contemplado o que eu estou passando? Deus, o Senhor, eita, tem alguém aqui que não sabe o que vai acontecer. E Deus está dizendo aqui pra você dentro dessa palavra. Porque ouvi a oração, vou mudar a sentença. Tem uma situação aí sendo criada por Deus pra mudar o que aconteceu. Tem uma situação aí na tua vida sendo criada por Deus. Vai mudar a situação. Ao contrário do que está. Tu não vai continuar vendo a situação continuar desse jeito. Tem uma situação na tua vida que só desandou até aqui. Eita, Deus de mistério. Deus está falando e eu vou falar. Deus está dizendo assim. Filha, diga pra alguém que o negócio só se complicou até aqui. De hoje em diante. Não vai mais se complicar. E declara aí nos comentários. Eu recebo esta palavra. Eu recebo esta palavra. Ei, mulher de Deus. O negócio só se complicou até aqui, viu? De hoje em diante. Não vai mais se complicar. Porque Deus te diz assim. Não vou mais permitir. Ei, homem de Deus. Deus está dizendo assim pra você. O negócio só desandou até aqui. De hoje em diante. Não vai mais se desandar. Porque eu tenho eu uma providência. Diz o Senhor. Tenho eu uma providência. Que vai acabar com a tua preocupação aí, viu? Homem de Deus. Sossega. Deus está abradando hoje aqui. Que tem um problema. Eita, Deus. Tem um problema aí que vai acabar. Tem um problema aí na tua vida que vai acabar. Tem algo que eu vejo que foram circunstâncias contrárias. Que decretaram. Sobre essa área da tua vida. Algo tinha sido decretado pra Ezequias. E o que é decretado pra Ezequias faz... Esse aqui ia chorar. Eu não sei o que tem te feito chorar. Eu não sei o que foi decretado pra você que te fez chorar. Mas tem algo aí. Que porque tu tem visto desandar e tu não sabe o que fazer, tu chora. Tem algo aí que porque tu tem visto desandar e tu não sabe o que fazer, tu se desespera. Tu se preocupa por causa disso. E o que é pior que tu não vê, tu não tem visto como o negócio ser mudado. Aos teus olhos parece que nada vai mudar. Só que eu vejo alguém aqui. Que Deus me revela alguém que orou. Em um lugar fechado. Não sei se foi no quarto, não sei se foi no banheiro. Mas eu vejo um lugar que tu fechou a porta e tu orou. Nesse lugar. Tu orou em um lugar fechado pra ninguém ver. E tu pediu a Deus socorro. Tu pediu a Deus pra arrancar essa dor de ti. Tu pediu a Deus pra fazer alguma coisa. Eita Deus do mistério. Ezequias se virou pra parede. Eita Deus. E ele foi chorar e pediu a Deus pra fazer alguma coisa. Diante do que ele tinha ouvido. Diante do que tinha acontecido. Eu não sei o que foi que tu ouviu. Nem sei o que foi que aconteceu. Pra tu clamar a Deus e pedir a ele pra fazer alguma coisa. Mas tu pediu. E diante daquilo que Ezequias pediu. A Bíblia vai nos dizer que antes mesmo. Do profeta sair do pátio da cidade. Olha, entendo. O profeta tinha ido na casa dele. Quando o profeta sai, ele se vira pra parede. E pede a Deus pra fazer alguma coisa. Antes mesmo que o profeta saísse do pátio da cidade. Deus fala com o profeta e diz, volta. Eita Deus do mistério. Hoje Deus está dando ordem a alguém pra voltar. Eita Deus. Deus está dizendo aqui pra dando. E dizendo pra você. Não te preocupa. Porque tu não vai mais chorar. Já dei ordem a alguém pra voltar. Deus está dizendo pra uma pessoa que é específica. Não te preocupe. Porque o que veio pra anunciar a derrota. O que veio. Eita Deus. Pra tu pensar que a situação desandou ainda mais. Está chegando uma situação. Que vai. Eita Deus. Que vai te fazer entender. Que tu venceu. Que Deus te fez vencer essa situação. Deus te diz assim. Hoje eu estou atendendo. Olha como foi rápido. Olha a rapidez de Deus. Olha a rapidez de Deus. Em atender a oração. Olha a rapidez de Deus. Em ouvir. Aquilo que Ezequias tinha pedido. Deus está dizendo aqui pra você. Eu ouvi. E eu vou agir no. Eita Deus. Eu vou agir na rapidez. Eu vou agir rapidamente. Tem algo aí. Que tu sabe que não pode mais demorar. Tem algo aí. Que tu sabe que tem que acontecer rápido. Tem algo aí. Que tu tem pedido a Deus por pressa. E Deus manda dizer pra você. Não vou deixar você perecer. Não vou deixar a situação desandar ainda mais. Não deixarei o barco afundar. Tem alguém que tem pensado que o barco vai afundar. E tu vai junto. Tu tem visto o barco afundando. E tu indo junto. Tu tem visto muita coisa. Sabe? Quando muita coisa vai chegando. Muitas notícias. Desagradáveis. Que chega pra te fazer entender. Que a situação está piorando. Eu vejo alguém aqui que não quer nem mais ouvir o telefone tocar. Eu vejo aqui que é ao contrário. De pessoas que tem esperado pelo telefone tocar. Porque tem gente que tem esperado muito que o telefone toque. Mas tem gente que não quer nem ouvir o telefone tocar. Porque já teme ao que seja. Que teme que a ligação possa ser algo contrário. Teme que a ligação possa ser algo difícil, complicado. E Deus te diz assim. Eu vou te... Eita Deus. Eu vou dizer. Eu vou te tirar dessa tensão. Eu vou te tirar dessa tensão. Tu não vai mais ficar aí tenso. Teu telefone vai tocar e tu vai ter tranquilidade. Tu vai ter tranquilidade nos teus dias. Diz o Senhor. Deus está dizendo aqui pra uma pessoa específica. Sossega o teu coração. Porque... Eita Deus do mistério. Vou acalmar essa tempestade aí. Sossega o teu coração. Porque essa agitação da tua vida... Eita Deus do mistério. Essa agitação da tua vida vai passar. Mãe de Deus. Essa agitação da tua vida vai passar. Mulher de Deus. Hoje não é um dia comum na tua vida, não. Hoje não é um dia normal. Esse vídeo aqui não é um vídeo comum. Não é um vídeo normal. É um vídeo em que Deus quer falar pra você. Em que Deus vai dizer pra você. E está dizendo hoje aqui. Que Ele está mudando a sentença. Ele está mudando essa sentença da tua vida. Toma posse aí dessa palavra. Deus manda dizer pra ti. É hoje. É hoje que eu estou mudando essa sentença. Pega aí essa palavra. Segura e declara essa palavra aí nos comentários. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eita Deus do mistério. Deus está mudando a condição de alguém hoje aqui. Eu vejo uma condição sendo mudada. Eu vejo algo que é uma situação de impossibilidade. Eu vejo algo que é uma situação que desanda. Eu vejo algo que é uma situação que não tem sustentabilidade. É algo desmoronando. Tem algo em uma área da tua vida que está se desmoronando. Mas Deus está me mostrando aqui. Um negócio se reerguido. Deus está mostrando aqui. Um negócio sendo reerguido. Eita Deus. Deus está dizendo hoje aqui. O que está desmoronando. Vou eu reerguer. Eita Deus de mistério. Recebe aí essa palavra. Para acalmar aí o teu coração. Para sossegar aí. Eita Deus. A tua mente e os teus pensamentos. Tem pensamentos que chegaram aqui hoje confusos. Tem pensamentos que chegaram aqui hoje. Eita Deus de mistério. Em desespero. Em angústia. Em aflição. E Deus te trouxe aqui para trazer quietude para a tua alma. E para te dizer. Vai acabar. Eita Deus. Vai acabar. Essa situação difícil na tua vida vai acabar. Esse vento vai passar. O dia tem sido o dia mau. O dia tem sido difícil. Mas o dia mau vai passar. O dia mau vai terminar. Eita Deus de mistério. O dia mau vai acabar. Minha filha. O dia mau vai acabar. Meu filho. Digo eu para ti. Eu tenho propósito na situação. E o propósito é contigo. Eita Deus de mistério. O meu negócio contigo é no secreto. E digo para ti que é mesmo que tu não veja eu faço. Eita Deus. Deus está dizendo isso para alguém que se perguntou assim. Eu não vi nada. Para alguém que disse. Eu não tenho visto nada. Nos últimos dias tu não tem visto nada. Mas está chegando dias em que tu vai ver. Deus está trabalhando no secreto. Tem um silêncio de Deus aí. Que te surpreenderá. Alegra aí o teu coração. Recebe aí essa palavra. Sossega. Porque Deus manda dizer para ti que ele vai te surpreender. Com essa situação sendo resolvida. Amém? Os irmãos chegaram até o fim do vídeo. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa. Para que você seja a boca de Deus na terra. Para que você faça com que esse vídeo chegue. Há pessoas que também estejam precisando ouvir essa palavra. Tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor. E o YouTube ele entende que um vídeo é relevante. Quando existem muitas curtidas, comentários, compartilhamentos. Eu não costumo muito pedir isso aos irmãos. Não costumo muito incomodar os irmãos com isso. Mas ultimamente Deus tem me inquietado. Para fazer com que a palavra dele chegue mais longe. E eu tenho certeza que se você se deixar ser usado por ele. Deus te recompensará. As bênçãos vêm da parte de Deus. Não vêm da missionária Maria Alexandre. Mas vêm diretamente das mãos do Todo Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.